Tá rolando uma temporada agora de férias com esse, você acompanha ou não? Você tá num nível mais... Pô, eu adoro, pô, eu adoro. Fenômeno Rico Melquias, como explicar? Qual a sua opinião sobre? Cara, maravilhoso. Eu não conheci o cidadão, ele parece que é famoso na internet. É da galera de Carlinhos Maia. É uma boa escola. É da Enturrage? É. É bom, é bom. Cara, eu fiquei muito impressionado com a postura desse cidadão e fiquei muito orgulhoso. É esse tipo de gente que eu quero ver na TV. Eu não sei se toda essa energia a TV aberta comporta, porque tá na MTV, é um negócio que... Tá na Amazon Prime e tal, é um negócio mais tranquilo. Mas é uma energia maravilhosa ali. Ele é o meu preferido. Tem um outro rapaz também que é bom. Qual? Que é o cara que tá com todas as namoradas lá já, o tal do... Kaique. Kaique. Também nunca tinha ouvido falar. Tô velho, é muito triste ficar velho, que a gente perde... Você acompanha o outro, assim, ó. Destacou, velho. Tem uma muito boa também que faz fofoca lá, que era do The Circle, que ganhou, Marina. Que ela ouve atrás da porta e fala um negócio pro outro. Ela é boa. A Marina, cara, essa Marina é insuportável também, maravilhosa. Insuportável e maravilhosa. É, porque a gente, cara... A gente quer gostar dessas pessoas, a gente quer odiar essas pessoas. Eu ia te perguntar, você consegue, assim, partindo do pressuposto que um personagem bom é uma pessoa que causa qualquer tipo de emoção, seja amor ou ódio, assim, você consegue se apegar a algum participante ou todos pra você merecem se ferrar em prol da minha diversão? Eu, cara, eu acabo me apegando muito aos desgarrados, sabe? A galera que não é compreendida, aos vacilões, aos que não entendem direito as coisas. Eu acabo gostando mais dessa turma, assim. Eu, pra falar da Fazenda, cara, eu adorava... Não é sacanagem, é de coração. Eu adorava isso. Eu achava divertidíssima toda aquela história dela. Da gente, às vezes, ficar preocupado de como ela ia reagir, o que ia acontecer. Aí, depois, pô, aquele relacionamento esquisito contigo, que depois ficou legal, depois ficou ruim, depois ficou legal. A relação dela com a Jojo e todo mundo com muito ódio dela. E ela sem medo de se posicionar, de ir pra frente, de fazer e tal. Eu achava muito divertido. A pessoa, quando se entrega, de fato, né? Consciente ou inconscientemente e tal, é muito divertido de assistir. Como é o caso do Rico Milk Kids. Como é o caso... Acho que o Gil do Vigor, em algum nível, ele fez isso no BBB. Acho que bem menos do que esses outros exemplos. Mas também se permitiu. Viver. E acho que tem um... Eu gosto muito disso, sabe? Da galera que, porra, se joga e faz. Se vai dar bom, beleza. Se não vai dar, já era. O senhor fez muito isso também. Só que era um perfil um pouco diferente. Que era o senhor fazer isso com a consciência completa. Privado espiritualmente. O senhor foi disposto a isso. Isso é maravilhoso. Isso é o que a Vitube fez em certo nível. Isso é o que a Juliette faz em certo nível. Não é com estratégias diferentes, mas... Muito consciente do... Pra que que serve a minha vida até aqui. É, pra que que eu vim. Esse cachê vale o quê? Esse cachê vale a alegria do povo. Então, isso é maravilhoso. Só que... É isso, assim. O que é imperdoável é quem vai pra lá de maneira egoísta. Só pensando... Pra cumprir a sua própria agenda. Isso, pra mim, é imperdoável. Você acha que na Fazenda teve muita? O Biel, pô. O Biel foi papelão. Eu acho aquilo... Baixo nível. Entretenimento ruim. Sabe? Não teve graça. Era sem graça. Era um cara que muita gente odiava, muita gente amava. Mas não fazia nada. Não acontecia nada com ele lá. Era só um cara... Antipático. No BBB teve muita gente também, assim. Tipo... Acho que a Camila e o Lucas. Acho que o... Aquele outro rapaz, como é que é o nome? Até a Carla Gui no começo. Depois ela deu uma virada. Sim. Que rapaz? Projota, não? Vou abrir aqui pra ver o seu nome. Ô, João. João. João podia ser bom, né? Eu olhava ele e falava... Cara, daqui a dois meses ele vai brilhar muito. Mas não... Não ia, né? Daqui a dois meses. Só que daí a gente já ia estar em setembro. É, aí já acabou. Deixa o... É. Vai com setembro. Você acha que vai... Você acha que o... Eu vi que esses dias estavam... Esses dias ontem. Tinha prints da galera falando de Gil Vigor indo pra Fazenda, diretor comentando e tal. Você acha que aproveitariam alguém desse... Quem poderia ir pra Fazenda brilhar muito? Gil, numa votação aberta, pra mim seria meu sonho de assistir assim. E abre baú, e manda pra não sei o que, e vem poder, e grita na cara, e vai pra baia. É, o Gil ia ser divertidíssimo. Mas eu acho que pra Globo perder o Gil, só se ele, sei lá, se ele atropelar alguém no estúdio, e ainda assim vão negociar. Porque eu acho que a Globo não se desfaz dele não, cara. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Tchau.